Aleluia Vai até o fim Tem guerras que você tem que lutar sozinho E o processo dói, mas é preciso É Deus te ensinando a depender Olha aí Hoje você não entende o processo Parece até que Deus não está perto Não vai parar agora Pois Deus não te abandona Ele nunca te deixou Ele disse que você suportaria Bem no meio dessa guerra Deus te ensina Adorar Sem reclamar Olha aí É adorar em meio a dor É ver Deus agindo em seu favor É adorar na aflição É ver Deus mudando a situação Se Deus dizer sim Ou dizer não Se tudo parecer impossível Então Vai adorando Que Deus muda a situação O segredo é só um O segredo vai até o fim Vai até o fim Tem guerras que você tem que lutar sozinho E o processo dói Mas é preciso É Deus te ensinando 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 Bem no meio dessa guerra Deus te ensina Adorar sem reclamar Erga a tua mão e canta, vai adorar É adorar em meio à dor É ver Deus agindo em seu favor É adorar na aflição É ver Deus mudando a situação Se Deus disser sim ou disser não Se tudo parecer impossível, então Vai adorando Que Deus muda a situação É adorar em meio à dor É adorar na aflição É ver Deus mudando a situação Se Deus disser sim ou disser não Se tudo parecer impossível, então Vai adorando Que Deus muda a situação Vai adorando Que Deus muda a situação Quem recebe essa palavra aqui Não é Maurizela, quem tá falando é o Senhor Que enquanto você adora Que enquanto você descansa Ele muda a situação Aplauda Jesus Deus abençoe, gente Fica com Deus Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, gente